Mariana Mariana Mulata linda, urbinho tentador Mariana Ai eu sou louco No tipo o teu amor Eu nunca vi ninguém assim Ninguém tem tanta sedução A tua pele é cetim Acariciar-te a emoção O teu perfume tem mistura E uma fragrância tropical Só tu me levas à loucura És especial, vou-me perder No teu beijar E enlouquecer Com o teu amar Mariana Mulata linda, urbinho tentador Mariana Nananana Ai eu sou louco Louco pro teu amor Mariana Nananana Mulata linda, urbinho tentador Mariana Nananana Ai eu sou louco Louco pro teu amor O meu destino O meu destino és só tu A minha doença sem cura Tens sexo à pilha e um déjà vu Sensualidade pura Eu sou dependente de ti Difícil que não sei controlar És tudo o que eu a Deus pedi Não posso negar Vou-me perder No teu beijar No teu beijar E enlouquecer No teu amar Mariana Nananana Boata linda, urbinho tentador Mariana Nananana Ai eu sou louco Louco pro teu amor Mariana Nananana Nananana Boata linda, urbinho tentador Mariana Nananana Nananana Ai eu sou louco Louco pro teu amor Eu não te vou esquecer Dou-a a quem doer Contigo vou vencer Mariana Sem ti não quero estar Pra sempre vou cantar Que eu te quero amar Mariana Mariana Nananana Nananana Boata linda, urbinho tentador Mariana Nananana Ai eu sou louco Louco pro teu amor Mariana Nananana Boata linda, urbinho tentador Mariana Nananana Ai eu sou louco Louco pro teu amor